E falha rapaziada, eu sou o Tio e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Ô mosquitinho fia da mãe! E hoje eu quero conversar com vocês um pouco sobre o clássico de ontem Entre o Porto e o Sporting E na meu ver foi um jogo muito bom Tirando um pouco o FC que teve no final do jogo, eu achei que foi legal Bom, eu não assisti o jogo completo porque começou o jogo era 5 e pouco, se não me engano E eu tava ainda no trabalho ontem Eu acabei pegando o finalzinho do jogo, os últimos 20 minutos eu acabei assistindo Mas antes disso eu acabei não assistindo Então não esperem uma análise igual eu fiz no último vídeo Que eu assisti o jogo ao vivo, aquele Benfica vs o Sporting Então vai ser um papo aqui de amigo pra amigo, não vai ser uma análise, já tô deixando bem claro aqui Porque tem bastante coisinha aí pra gente conversar sobre esse jogo E outra coisa, eu tô gravando aqui com o meu celular com o modo retrato no fundo, pra ficar desfocado Não sei se vai ficar muito bom, eu espero que sim, eu tô dando uma olhada aqui Mas se ficar melhor, vocês comentem aí também Eu não tô gravando com o microfone aqui, ó Porque ele tá chiando um pouco, eu tô usando o áudio da câmera mesmo Do celular mesmo Aparentemente parecia que o jogo ia ser mais voltado pro Porto Porque logo no comecinho ali do jogo Já teve duas chances ali o Porto na cara Uma com o Pepe e outra, ah não vou lembrar o nome agora do jogador Mas isso, coisa de 5 minutos de jogo Já teve umas duas chances do Porto Então aparentemente, como o Porto tava jogando em casa Parecia que ia dar mais o Porto ali, sabe? Porém o Sporting já respondeu rapidamente Aos 7 minutos ali do primeiro tempo Um cruzamento do Matheus Seis E o Paulinho fez um gol de cabeça aos 7 minutos do primeiro tempo E logo depois, aos 33 minutos mais ou menos Mais um contra-ataque do Sporting Outro cruzamento ali do Matheus Seis Que deu as duas assistências Ele cruzou O jogador do Sporting bateu do outro lado Pra dentro da área E o Nuno Santos Abriu 2x0 ali pro Sporting Então cara, parecia que ia ser um jogo mais pro Porto Porque tava jogando em casa Começou com alguns lances E aí, olha como que clássico é O negócio é esquisito Tem que ter mais cuidado O Sporting abriu 2x0 E ainda assim o jogo acabou 2x2 E logo no primeiro tempo também O Porto conseguiu diminuir Se não me engano, aos 37 minutos do primeiro tempo Com o gol do Fabio Vieira Um cruzamento rasteiro ali do Eu sempre esqueço o nome Do Tareme Pra mim, o Fabio Vieira é um dos melhores jogadores hoje do Porto Cara, joga muito Parece que ele comanda ali o meio de campo Baita de um jogador Até que o segundo gol também Ele tá envolvido no segundo gol, né? Mas ele conseguiu diminuir ali aos 37 minutos do primeiro tempo E acabou assim o primeiro tempo 2x1 pro Sporting na casa do Porto E aí começou o segundo tempo E logo no comecinho o Sporting já acabou ficando com um a menos ali Graças ao Coates, né? Porque ele já tinha um cartão amarelo E aí teve um lançamento pro Ivanilson ali E ele deu meio que uma segurada no Ivanilson Como ele tava correndo pra frente do goleiro ali, né? Tinha outros jogadores também Por isso que também não tomou o vermelho direto Não ia ficar cara a cara, ainda teria outras chances, né? Mas como era um lance pra amarelo Ele já tinha um Acabou sendo expulso o Coates Coates é um baita de um zagueiro Eu acho que ele é capitão do time Pô, perder um jogador ali de zagueiro ainda Deve dar um... Tanto é que, assim, quando eu comecei a assistir Só tava dando o Porto, velho E eu acredito que o segundo tempo inteiro Quase inteiro, né? Tenha dado mais o Porto do que o Sporting E com essa expulsão o Porto com a mais Claro que foi pra cima Teve, assim, um volume de jogo de segundo tempo Bem maior que o do Sporting Eu até acredito que Se você olhar só o segundo tempo Esse placar foi bom pro Sporting Dava pra ter perdido até Eu acho que o Porto poderia ter virado Olhando pro primeiro tempo Foi um placar ruim Porque o Sporting conseguiu abrir até 2x0 E cedeu o empate Mas olhando o segundo tempo Foi um placar bom pro Sporting No segundo tempo deu muito mais Porto O Sporting deu uma bela de uma recuada ali E aí o Porto conseguiu aos 33 minutos Se eu não me engano O segundo gol Com uma jogada do Fabio Vieira de novo O Fabio Vieira fez o primeiro gol E na segunda ele fez a jogada Nesse momento eu já tava assistindo o jogo Ele quase perdeu a bola ali Meio que no canto esquerdo Na lateral esquerda Ele continuou com a bola Meio que abriu um pouquinho ali o campo E cruzou pro meio E aí o Tareme fez o gol de cabeça E aí o segundo tempo já tava com o volume de jogo maior do Porto Com esse gol, cara O negócio ficou tenebroso Só que aí que tem um problema, cara No finalzinho do jogo Acho que já tinha dado o tempo Ele deu 5 minutos de acréscimo Se eu não me engano E aí deu esses 5 minutos Só que foi um escanteio pro Porto Se eu sou um juiz O jogo já tava quente Já tinha sido jogador expulso Cara, o jogo tava pegado Você viu os caras Tavam discutindo em campo ali direto Então tava um jogo com clima muito quente A gente fora assistindo Já percebi Imagina lá dentro do campo Se eu sou um juiz Deu 5 minutos de acréscimo Já acabou os 5 minutos Deu o escanteio pro Porto Meu amigo Você pode me xingar Mas eu apito o jogo Eu apito pra não dar problema, cara Porque esses jogos Esse jogo tinha tudo pra dar problema Ainda mais no final Que tava tudo quente ali A cabeça de todo mundo Cara, eu teria apitado o jogo Apitado o fim do jogo, né Provavelmente você A galera torcedor do Porto Vai falar Não, tem que... Mas assim Não é regra Ele não precisaria deixar os canterrolar Ele poderia apitar Não é uma regra, né Pro Porto seria bom Ele deixar cruzar Realizar o cruzamento ali, né O escanteio Mas eu apitaria Depois desse cruzamento Caralho, começou a confusão Teve um bate e rebate ali Quase que saiu o gol do Porto De virada Nos acréscimos ali E aí bate e rebate O Pepe ia dar de cabeça O jogador do Porto Ergueu o pé ali Meio que na altura Da cabeça do Pepe O Pepe já caiu com a mão assim A bola saiu pra fora O juiz apita ao final do jogo E aí, velho Eu não sei o que aconteceu Primeiro que eu nem vi direito o lance Então eu não vou falar Se eu acho que o juiz fez certo ou não De marcar o pênalti Ou apitar o final do jogo Eu nem vi direito Nem vi se pegou direito Graças ao escanteio Que ele poderia ter apitado o jogo Ele deixou rolar Aí começou a confusão toda Eu não sei quantos jogadores Foram expulsos do Porto Do Porto não Dos dois times, né Quatro, cinco Eu não sei Mas foram vários cartões vermelhos Porque aí começou um bate-bate Mano, os caras começaram a bater E o legal Legal ou não? É triste isso Mas eu olhando pela TV Mano, tinha torcedor do Porto Meio que ameaçando De pular ali no campo Querer brigar também, velho Você tá doido Eu dou risada, rapaz Porque é meu jeito Mas não é nada legal Isso não é Com certeza não é nada agradável Não faz nada bem pro esporte Cara, tanto de criança Assistindo um jogo na TV No estádio Ficar vendo briga Não é nada Não é nenhuma influência boa Então claro que eu tô dando risada Mas não é nada pra brincar Foi um negócio sério Cara, mancha Eu sei que a galera gosta de Pô, vir rivalidade ali Tem que pegar Claro, tem que chegar forte A rivalidade é clássico Mas não Sair depois do jogo Pra ficar brigando Eu não lembro quem Se era o Otávio E não sei quem Não sei qual jogador do esporte Mano, marcando De brigar lá fora Tipo, não, lá fora Nesse pé Cara Que acabou o jogo Qual que é a necessidade Não ia mudar nada o placar O jogo já acabou Acabou 2x2 Não adiantaria nada Não ia mudar Não vai mudar Então o que vai adiantar brigar A única coisa que adiantou É que os dois times Tiveram vários desfalques Só isso Porque tomaram um monte Cartão vermelho Então assim Um clássico que tinha tudo Pra ser um bom jogo Que foi um bom jogo Apesar de um jogo quente Acabou finalizando o jogo Mais marcado por brigas Do que pelo jogo mesmo Com esse placar, cara Foi muito bom pro Porto Porque o Porto tá em primeiro Com 6 pontos De diferença do Sporting Que é o segundo colocado E o Benfica é o terceiro com 47 Cara, esse ano tá esquisito Porque todo ano Esses times estão ali Brigando junto Com 1, 2 pontos de diferença Mas esse ano não O Benfica tá Tipo, cara 13 pontos atrás Do primeiro colocado E ele é o terceiro E o Sporting que é o segundo Tá com 6 pontos Então esse ano O Porto deu uma disparada boa Pra esses dois times Então querendo ou não No fim Foi um bom placar pro Porto Se você olhar Tudo em questão Se você olhar só o segundo tempo Não foi um bom placar pro Porto Porque poderia ter ganho Se você olhar pro Sporting Não o segundo tempo Foi um bom placar Mas se você olhar O primeiro tempo Não foi nada bom Porque acabou abrindo 2x0 E você deu um empate E é isso então rapaziada Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Eu quero saber a opinião De vocês O que vocês acharam Do jogo Sobre o final Quente ali As brigas Tudo Não esquece de deixar o like Se inscrever na casa Se for inscrito Até o próximo vídeo E fui Valeu